Beleza, galera ligada aqui no canal Havia Mais, segundo o canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando agora, não conhecia, se inscreve aqui no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo o que rola por aqui. Tem muita gente que vê nossos vídeos, mas não se inscreve. Aí não dá, né, gente? Se inscreve aqui no canal e assim que você aciona o sininho das notificações, toda vez que a gente subir um vídeo, o YouTube vai poder te mandar uma notificação e você vai poder assistir com tranquilidade os nossos vídeos. E siga a gente também nas nossas redes sociais, arroba Avascaínos. Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. E hoje, daqui a pouquinho, né, 4h30 da tarde, Vasco e Esporte na Ilha do Retiro. Jogo de suma importância para o Vasco. O Vasco que é o 18º colocado com 19 pontos. Precisa demais dessa vitória, mesmo jogando fora de casa contra a equipe do Esporte, que é um concorrente direto ali na luta contra o rebaixamento nesse momento. Essa é a luta do Vasco, infelizmente. Mas eu acho que se o Vasco conseguir essa vitória e depois o próximo jogo contra o Fortaleza, jogando em São Januário, dia 19, o Vasco tem, sim, totais condições de dar uma arrancada bacana, seis pontos em dois jogos, vai fazer o time subir um pouco mais e aí, quem sabe, vislumbrar coisas maiores nesse campeonato brasileiro. Para essa partida, o técnico Ricardo Sapinto tem muitos problemas, principalmente na defesa, né? Ele não vai poder contar com Miranda nem Leandro Castan, ambos diagnosticados com Covid, e, por isso, ele nem sabe se vai colocar em campo os três zagueiros. Na verdade, ele sabe, né? Ele só não informou. Será que o Vasco vai com três zagueiros, mesmo não contando com a dupla titular? Se ele for com três zagueiros, o trio deve ser formado por Marcelo Alves, Werley e Ricardo Graça. Esses devem ser os três zagueiros do Vasco para essa partida. Tem a opção do Jadson, que acabou de chegar e também pode ser titular. Aí, sim, chegaria, jogariam o Jadson, o Werley e o Ricardo Graça. É uma possibilidade também muito grande. Nas laterais, ele vai de Léo Matos e também o Neto Borges na lateral esquerda com o Fernando Miguel no gol. O meio campo também muitas dúvidas. Acredito que ele deve colocar em campo o Andrei ao lado do Léo Gil com o Benítez e Thales Magno ali um pouco mais flutuante com o Germancano lá na frente. Pode ser também que o Gustavo Torres, o colombiano, jogue na posição do Thales Magno e o Thales comece o jogo no banco. Tudo vai depender da escalação. Daqui a pouquinho vai ser divulgada. Então, a gente espera muito que o Vasco consiga essa vitória contra o Sport na Ilha do Retiro para poder sair com a vitória. Há possibilidade também de dois jogadores menos cotados também serem titulares, como Felipe Bastos e Juninho. E aí a torcida vai ficar perguntando Pô, jogar um jogo com o Werley e Felipe Bastos de titular? Como assim? Mas é, é uma possibilidade, até porque o Andrei não vem bem e parece que o Werley pode sim, o Werley não, na verdade o Felipe Bastos pode sim ganhar a posição do Andrei. E aí jogariam Felipe Bastos e Cologio, além do Juninho, podendo também fazer essa função que também é do Andrei como segundo volante. É toda muita questão de possibilidades porque os treinos foram fechados, muita gente dando informação de um lado, informação do outro e ninguém acertando totalmente a escalação, concordando totalmente com a escalação do Vasco para esse jogo. Acredito sim que ele deve ir com três zagueiros, com dois jogadores na laterais e três jogadores no meio campo, lá na frente, dois jogadores mais abertos lá na frente, como o Tales Magno ou Gustavo Torres e o Germancano fazendo o centroavante. Mas tudo vai depender da escalação, a gente não tem como afirmar aqui qual vai ser a escalação, porque ainda é um mistério. O que eu preciso mesmo é que você comente aqui embaixo qual seria a escalação necessária do Vasco para conseguir essa vitória contra o esporte fora de casa? Qual é a sua escalação ideal para essa partida? Eu tenho certeza que o Vasco vai fazer um melhor jogo, até porque a questão física foi implementada com maior ênfase nessa semana. Parece que o Vasco treinou muito essa questão física, tanto que a Vasco TV trouxe vídeos com o preparador físico do Vasco, da comissão técnica do Ricardo Sapinto, trabalhando demais essa situação, porque o Vasco não vinha rendendo na questão física, então acredito que o Vasco vai ter um pouco mais de pulmão e gás para vencer essa equipe do esporte, como venceu no primeiro turno, 2x0, dois gols do Felipe Bastos, que pode ser que ele jogue hoje e seja a lei do ex novamente, já que ele brilhou na primeira partida do Campeonato Brasileiro com dois gols, quem sabe o Felipe Bastos seja titular e brilhe hoje de novo. Eu não estou torcendo para o Felipe Bastos, estou torcendo para o Vasco. Se ele entrar e fizer os gols, eu vou comemorar do mesmo jeito que eu comemorei o gol do Germancano. Para mim, todo mundo ali é Vasco e eu penso assim, o Vasco acima de tudo e eu torço muito para o Vasco, independente de quais jogadores estejam em campo. Mas eu quero saber de você a sua escalação ideal para essa partida. Lembrando que daqui a pouquinho, pouco antes do jogo, se o jogo vai começar 4h30, 3h45 o nosso pré-jogo lá no canal Atenção Vascaínos, eu, Flávio Dias, JP Escofano, um convidado muito especial e o nosso vaguinho, e quem sabe o Mário Barata também vai participar com a gente. Olha, vai ser muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar, porque o convidado de hoje é muito especial, um cara que tem muitos títulos pela seleção brasileira e também pelo Vasco. Você vai gostar, tenho certeza. 3h45 da tarde lá no canal Atenção Vascaínos. Beleza, galera? Vamos torcer para o Vasco entrar em campo, fazer um bom jogo e ganhar a equipe do esporte, que vai fazer muita diferença no final do campeonato. Grande abraço, galera. Bom restante de sábado. Tamo junto. Valeu. Fui.